Irmãs em Cristo, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma manhã linda e celebrativa da 32ª semana do domingo, tempo comum. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à celebração da Páscoa de Jesus, na qual este dia de domingo faz memória. Nossa fé e nossa esperança estão direcionadas a Cristo, o Esposo, e que nutre a caridade de sua esposa, a Igreja. Com as lâmpadas de nossa confiança acesas, vamos ao encontro de Cristo e participemos em vigilante expectativa da celebração do seu mistério de amor. As intenções da Santa Celebração de hoje vai para a família do Sr. Antônio, que está nos recebendo hoje aqui, para a família do nosso irmão Valmir, pela saúde do nosso irmão Frei Gabriel, pelo aniversário vitalício de Silvia Aparecida, também pela saúde de todos que fazem parte dessa linda família de Deus. De pé, com alegria, iniciemos cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e Sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e Sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a esta celebração dominical. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reúne no amor de Cristo. Coloquemos nossa mão sobre o nosso coração neste momento e vamos pensar em todos os nossos pecados cometidos já hoje, desde o nosso amanhecer. Que nós possamos lembrar agora dos nossos pecados, pecados cometidos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Arrependidos, cantemos nosso ato penitencial. Confesso a Deus, todo poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que peguei. Muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, tão grande culpa. Verdade, verdade, verdade de nós, Senhor. Verdade, verdade de nós. Verdade, verdade, verdade de nós, Senhor. Verdade, verdade de nós. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, E a vós, irmãos e irmãs, que peguei. Por minha Deus, nosso Senhor. Verdade, verdade, verdade de nós, Senhor. Verdade, verdade de nós. Verdade, verdade, verdade de nós, Senhor. Verdade, verdade de nós. Deus eterno e todo poderoso, rico em misericórdia e amor, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e um dia nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Na alegria de sermos perdoados por Deus, cantemos hinos e louvores. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor, nosso Jesus Cristo, unigênio em tudo, Pai. Nós de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhem nossos pedidos. Atendem nossos pedidos, atendem nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Santo, com o Espírito Divino, com o Espírito Divino, de Deus Pai, do Esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, e na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Oremos, coloquemos no altar do Senhor, neste momento, todas as nossas intenções, as nossas preces, os nossos pedidos de oração, mas também os nossos agradecimentos. Deus, de poder e misericórdia, afastai de nós todo o obstáculo, para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo e do dia da Palavra. A Palavra de Deus nos alimenta e nos sustenta. Com atenção, ouçamos as santas leituras. Leitura do Livro da Sabedoria A sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. E quem ficar acordado por causa dela, em breve, há de viver despreocupado. Pois ela mesmo sai à procura dos que a merecem. Cheia de bondade, aparece-lhes nas estradas. E vai ao seu encontro, em todos os seus projetos. Palavra do Senhor. A minha alma tem sede de vós E vos deseja, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós E vos deseja, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, ó meu Deus. Desde a aurora, ansioso, vos busco. A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós E vos deseja, ó Senhor. Venha, assim, contemplar-nos no tempo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louvam A minha alma tem sede de vós E vos deseja, ó Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantará alegria em meus lábios A minha alma tem sede de vós E vos deseja, ó Senhor. Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim forte sempre um socorro De vossas asas a sombra eu exulto A minha alma tem sede de vós E vos deseja, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós E vos deseja, ó Senhor. Com alegria e fé Fiquemos todos de pé Para proclamarmos o Santo Evangelho Cantando Ah, me desculpe a segunda leitura Leitura da primeira carta de São Paulo Aos Tessalonicenses Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza A respeito dos mortos Para que não fiquem tristes com os outros Que não tenham esperança Se Jesus morreu e ressuscitou E esta é a nossa fé De modo semelhante Deus trará de volta Com Cristo Os que através dele Entraram no sono da morte Isto é Vos declaramos Segundo a palavra do Senhor Nós que formos deixados com a vida Para a vinda do Senhor Não levaremos vontade em relação aos que morreram Pois o Senhor mesmo Quando foi dada a ordem A voz do arcanjo E ao som da trombeta Descerá do céu E os que morreram em Cristo Rescitarão primeiro Em seguida Nós que formos deixados com vida Seremos arrebatados com ele Nas novas Para o encontro com o Senhor Nos ar E assim Estaremos sempre com o Senhor Exortai-nos pois uns aos outros Com essas palavras Palavra do Senhor Aleluia 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 Quando estamos unidos Estás entre nós E nos falará da tua vida Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Aleluia 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 Seis imprevidentes pegaram suas lâmpadas Mas não levaram óleo com cílio As previdentes Disseram as previdentes Dá-nos um pouco de óleo Porque nossas lâmpadas Se apagando Se apagando As previdentes responderam De modo nenhum Porque o óleo O óleo pode ser insuficiente O Senhor O Senhor Abre-nos a porta Ele porém responder Em verdade Em verdade Não vos conhece Não vos conheço Não vos conheço Portanto A palavra A palavra de Deus Neste domingo Dia do Senhor Onde a igreja celebra Já O 32º É bom dizer também E para que nós possamos aprender Que nós já estamos na reta final do ano litúrgico da nossa igreja Acredito que daqui a três domingos nós estamos encerrando o ano litúrgico O ano litúrgico da igreja é diferente do ano cívico É E esse ano litúrgico Nós encerraremos com a solenidade de Solenidade de Cristo Rei do Universo Cristo Rei do Universo Onde nós encerraremos esse mais um ano litúrgico da nossa igreja E aí nós vamos nos preparar para o Santo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo Vivendo o tempo do Advento Que é aquele que nós esperamos todos os anos no Santo Natal Aquele que há de vir Aquele que vem Aquele que vem nascer nos nossos corações, nas nossas famílias Nós Na liturgia de hoje Deste domingo Toda a palavra de Deus Nos Nos chama para que A gente possa Estar preparados Preparados Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Porque Pela nossa fé Nós também sabemos Que Ou Jesus vem E nós iremos com Ele Ou Jesus não vem E nós iremos antecipadamente Para o encontro dEle Como acontece todos os dias e todas as horas Todos os dias morrem pessoas Todas as horas morrem pessoas Essas pessoas que morrem em Cristo Jesus Faz a sua Páscoa O seu encontro definitivo com o Senhor Já não vai esperar mais aqui na Terra A vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo Quando a palavra de Deus vai dizer Que as trombetas serão tocadas Os anjos aparecerão Junto com nosso Senhor Jesus Cristo E aí? O que acontecerá conosco? Aqueles que ainda estarão vivos Verá a glória de Deus aqui na Terra Aqueles que estiverem preparados O Evangelho fala muito de Imprevidentes e Previdentes De jovens Previdentes e Imprevidentes Mas o que significa essa palavra? É bom nós sabermos que O que a liturgia quer nos ensinar É que a gente precisa estar preparados Ai André, mas eu estou preparado Porque eu só vivo dentro da igreja Cuidado Viver dentro da igreja Não quer dizer que você está preparado Para ir para o céu Até porque a igreja é o local De todos os pecadores sim E não tem outro lugar Que não seja a igreja Que nós possamos buscar A misericórdia de Deus E a nossa salvação Mas não é só estar dentro da igreja É preciso estar dentro da igreja E ser igreja No Evangelho de São Mateus A gente viu o que? Que tinha lá dez jovens E essas dez jovens Podem muito bem representar o que? Dez comunidades Dez paróquias Dez arquidioceses Que muitos estão preparados Muitos são fiéis Ao compromisso e ao trabalho E ao serviço de nosso Senhor Jesus Cristo E muitas também não estão Por isso que não é somente estar dentro da igreja É preciso estar e ser igreja Estar na igreja e estar preparado Por que? Porque uma hora a porta da festa vai fechar Que festa é essa? Para nós aprendermos Toda vez que a liturgia fala de casamento Fala de festa, de casamento Está falando da aliança Universal Definitiva que Deus fez com o seu povo Com seus filhos Em toda festa de casamento que tem na liturgia Demostra essa aliança e esse encontro Esse casamento que Deus fez com seus filhos Lá nas bordas de Cana da Galileia Onde falta vinho Nossa Senhora vai intervir Para que aconteça O primeiro milagre Nosso Senhor Jesus Cristo O que acontecia lá? Um casamento A festa não poderia acabar E esta festa não acaba A festa de Deus O casamento de Deus com os seus filhos O casamento de Deus Com todos aqueles Que são fiéis a sua palavra Porque É o que o evangelho Pede muito para nós hoje É que nós sejamos fiéis Não sabemos o dia e nem a hora Tem muita gente aí dizendo que já vai chegar, né? Está acontecendo isso, isso aqui do outro É guerra Tempestade Tempestade de poeira Tempestade de água Várias cidades inundadas Com muita chuva Muitos cantos secos Pessoas Passando muita necessidade Com a falta de água E tem muitas pessoas aí Que querem ser Deus Dizendo que já é o fim dos tempos Vamos nos preparar Lógico que a nossa preparação Ela tem que ser diária Dia a dia Nós não podemos Querer nos preparar No leito da morte Ou nos preparar Quando a gente vê que Jesus está voltando Até que nós Iríamos ser muito imprudentes Deixar para se preparar Deixar para ser igreja Deixar para servir Somente quando nós acharmos Que verdadeiramente Jesus vai voltar Isso é algo de quem não tem fé Porque nem Jesus sabe o dia E nem a hora que ele virá Somente o Pai Deus que sabe Quando Deus tem a ordem Aí sim Jesus desce Para levar com ele Todos aqueles que estiverem preparados E aí haverá o arrebatamento Quem tiver preparado Quem tiver preparado Vai com o Senhor Quem não tiver Não vai O que é estar preparado mesmo? É estar com as lâmpadas acesas Que lâmpadas acesas? A nossa fé Muitas vezes nós dizemos Falamos e dizemos Que temos fé Mas muitas vezes esta fé Ela não Convém com aquilo que nós Acreditamos e praticamos Tem muita gente que bate no peito E diz que eu tenho fé Eu amo a Deus E faz coisas Muitas ao contrário De pessoas Que tem verdadeiramente fé Porque não é só dizer Não é só falar Não é só dizer Não é só falar Tudo para Deus tem que ser concreto E a minha fé Ela é demonstrada Dentro da minha comunidade Por atos concretos Principalmente em relação A tudo aquilo Que nós aprendemos E temos que viver Dentro da nossa igreja E tudo isso nós fazemos Com sabedoria Mas não é a nossa sabedoria É a sabedoria de Deus Na qual fala a primeira leitura Nós precisamos Todos os dias da nossa vida Buscar esta sabedoria Assim como as cinco jovens Que eram sábias Estavam totalmente preparadas E aí Quando chegar o dia Você vai Pedir Algo Ao seu irmão Você vai pedir É Óleo para a sua lamparina Você vai pedir fóssil Para acender a sua vela E o seu irmão Vai dizer o que para você Lógico que ele vai dizer assim Por que você não se preparou também? Por que você não criou vergonha na cara E se converteu também No motor de vida? Por que você não saiu do mundo do pecado E se preparou Você sabendo que não tem dia e nem hora Para o Senhor voltar Precisamos ser sábios Mas não é a sabedoria deste mundo Porque a sabedoria deste mundo Não nos leva a salvação A sabedoria que nos leva a salvação É a sabedoria de Deus E só ele Somente Deus É quem nos concede esta sabedoria Assim como diz o salmista Que canta o salmista de hoje A minha alma tem sede de vós E vos deseja ó Senhor Todos nós Precisamos ter essa sede de Deus Todos nós precisamos Desejar estar sempre com Deus Mas não é um desejo qualquer Não é uma sede qualquer Que eu tenho sede hoje Não é uma sede corporal Que nós precisamos ter Nesta busca de Deus Esta sede e esse desejo É mais um desejo E uma sede espiritual Onde a criatura Deseja infinitamente Se encontrar com o Criador A nossa vida toda é isso Nós estamos aqui somente emprestados Nós estamos aqui passando Podemos dizer assim Uma lebrina Nós não somos daqui O problema das pessoas É quem fica os pés aqui E muitas vezes Até depois da morte Nem querem ir Ainda dá problema para ir embora Então Nós não somos daqui Por que ficar enficado Com os desejos Com os pensamentos Com as vontades Com os sentimentos De aqui ser algo definitivo Nada aqui é definitivo Nada Tudo aqui é passageiro É isso que fala a segunda leitura Quando Paulo escreve Para a comunidade Tessalônica Quando Paulo escreve para todos os Tessalonicenses O que é que Paulo está dizendo para nós? O que é que Paulo está dizendo para nós Na segunda leitura? Que todo aquele Que acredita Todo aquele Que morre em Cristo Jesus Ressuscitará Verdadeiramente Assim com o Senhor Jesus Basta eu viver Basta eu morrer Que eu ressuscitarei com o Senhor Jesus Isto não é palavra De Padre Não é palavra de ministro da Eucaristia Não é palavra de ministro da palavra Isso é palavra de nosso Senhor Jesus Cristo Quando ele diz Muito claro para nós São Paulo vai dizer Não queremos deixar-vos na incerteza A respeito dos mortos Para que não fiqueis tristes com os outros Que não têm esperança Ou seja, meus irmãos Nós que somos católicos cristãos Verdadeiros Nós não precisamos nos preocupar Com a nossa morte Nós não precisamos nos preocupar Que dia o Senhor vai voltar O que nos resta é nos preparar Todo católico cristão verdadeiro Ele se prepara todo santo dia Todo domingo Quando vai a missa Quando vai a celebração Quando ele comunga da palavra e da Eucaristia É isso que ele faz Para se preparar Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Todo católico cristão Que é batizado da nossa igreja Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Em nome da Santíssima Trindade Que uma vez batizado está batizado E ele morre com esse batismo Para que com Cristo Ele possa também ressuscitar Através do batismo Preciso estar preocupado Que dia eu vou morrer A minha preocupação tem que ser com a minha preparação Eu não posso estar preocupado todo dia Ai meu Deus do céu, quando é que eu vou morrer? Eu vou fazer isso porque daqui a pouco eu vou morrer Não! A nossa preocupação tem que ser com a nossa preparação Com a nossa conversão Com a nossa mudança de vida Porque a palavra de Deus diz que não sabemos nem o dia nem a hora Então Dentro das nossas comunidades Vamos descruzar os nossos braços e as nossas pernas E vamos dizer sim A Deus O problema dos católicos Que dizem sim O animador da capela Diz sim ao parco Diz sim ao bispo Mas o sim A Deus Fica com o pé na frente e o outro atrás Porque o sim a Deus É eu ir aonde Deus mandar Ai hoje eu não vou porque é isso aqui do outro Hoje eu não vou porque é isso aqui do outro Hoje eu não vou porque eu vou fazer isso O sim que você disse a Deus Está sendo correspondido com aquilo que você faz dentro da sua comunidade? Acredito eu que não Dizer sim a Deus é dizer sim a Deus assim como Nossa Senhora disse Do dia que o anjo Gabriel veio Até o último suspiro que Jesus deu na cruz Isso é dizer sim a Deus É isso que Deus quer de nós Deus não quer que nós vivemos com as nossas lâmpadas apagadas Deus quer que as nossas lâmpadas todos os dias estejam acesas Para que nós possamos ser exemplo para as outras comunidades Para que nós possamos ser exemplo para os nossos outros irmãos Que precisa se converter Que precisa mudar de vida Porque ninguém vai ao céu sem não ser convertido Ninguém sobe ao céu sem não ser convertido Pode estar com 90 anos no leito de morte Se a pessoa não Enquanto não se converte Deus não leva Por isso que tem gente dizendo Fulano tem 120 anos e não morreu Muitas vezes é porque não se converteu Ainda existe algo no coração dessa pessoa Decisão de muita luz Das lâmpadas acesas Amados irmãos Neste domingo que nós celebramos o dia do Senhor Que nós possamos pedir a ele esta graça Não é fácil ser católico cristão Não é fácil Se alguém diz para você que é muito fácil É muito bonito estar dentro da igreja Tem tantas missas bonitas né Mas a missa é uma só Tem tanto o padre quem feita Ministro da palavra também quem feita Mas a celebração e a missa é uma só Mas assim Não é fácil ser cristão e ser católico Por que que não é fácil? Quando nós olhamos para a cruz Nós enxergamos não somente a cruz Mas nós enxergamos o Cristo crucificado Olhar para a cruz sem Cristo é muito fácil Quando a gente olha para a cruz sem Cristo A gente só vê a cruz Por isso que a gente carrega a cruz de qualquer jeito Porque tem muita gente que olha para a cruz sem Cristo Mas quando eu olho para a cruz com Cristo E eu percebo que ele passou por mim Eu darei toda a minha vida E estarei sempre preparado Para o dia que ele vier Que eu esteja vivo Ou que eu já esteja No sono eterno Sabendo nós E todos aqueles que morrem Que ainda não estão preparados para ir Diretamente para o céu Vai para um lugar chamado purgatório E lá no purgatório De lá todas as almas sobe para o céu Queira Deus Que eu Entre no purgatório Porque no purgatório A saída é definitivamente para o céu E todos nós não queremos ir para um lugar Que não tenha luz Que não tenha Deus Que não tenha as lâmpadas acesas Né? Mas para encerrar A luz maior Em toda a nossa vida Tem que ser nosso Senhor Jesus Cristo Não precisamos fazer nada para agradar ninguém Somente a Deus Se façamos Para Deus Tem que ser muito bem feito Para Deus não existe Eu gosto muito de falar isso Para Deus não existe gambiarra As pessoas gostam muito de fazer gambiarra Liga aqui, liga com o lá, liga aqui, liga com o lá E vai ligando e vai ligando Uma hora a chave cai e se apaga tudo Para Deus não existe gambiarra Quando Deus diz a São Pedro Tudo que ligar no céu será ligado na terra Tudo que desligar no céu será desligado no céu A ligação é completa Não existe gambiarra para Deus Ou eu sou católico e cristão verdadeiro Ou eu não sou Ou eu me ajeito Ou eu me preparo para ir para o céu Ou eu me preparo para ir para outro lugar Que ninguém quer ir Mas muitos vão por vontade própria Que nós possamos pedir também a Nossa Senhora Que nos ajude a sermos católicos Que nos ajude a sermos cristãos Vigilantes Católicos tem muitos Precisamos ser cristão Vigilantes A espera do noivo Quem é esse noivo? Nosso Senhor Jesus Cristo Esta festa de casamento É o banquete eterno A nossa salvação Precisamos ter muito cuidado Que um dia a porta ser fechada E nós corremos o risco de ficarmos Do lado de fora Desta festa Precisamos fazer de tudo o máximo André, mas eu já faço o máximo Continue fazendo o máximo Faça o impossível Para você não bater na porta E Jesus dizer assim para você Quem tu és? Te conheço da onde? De onde tu veio? Lembra quando eu te pedi para fazer isso? Para servir na minha igreja? Para ir lá, para ir acolá Para ir lá, para ir acolá Tu disse que não ia porque Ele foi para a praia Ia lavar roupa Ia lavar o carro Então Tudo é para Deus Tudo é de Deus Nada é nosso Nem mesmo a nossa vida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para ir acolá Para ir acolá Desculpa Profecemos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob tons dos Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está citado a direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Eu creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Com muita confiança Vigilantes Apresentemos a Deus as nossas preces E no final de cada prece A nossa resposta será Nossa resposta será Iluminai Senhor A Vossa Igreja Iluminai Senhor A Vossa Igreja Senhor Mantendo acesso ao olho da fé Da esperança Da caridade Do ator missionário Nos hospedimos Iluminai Senhor A Vossa Igreja Preenchemos com o dom do Vosso Espírito Para que estejamos sempre vigilante A Vossa vinda A Vossa esperança E em cada pessoa E aos Vossos sinais de amor e salvação Nós nos pedimos Iluminai Senhor A Vossa Igreja Dá-nos a força para superar todos os tipos de indiferencia Incibilidade Que estão destruindo as relações humanas E plantando ódio, vingança, violência no mundo Nós nos pedimos Iluminai Senhor A Vossa Igreja Tudo isso te pedimos, ó Pai Por Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Venha o Senhor Minha Vida Oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a ti entregar Como oferta viva em teu altar Vem o Senhor minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a ti entregar Como oferta viva em teu altar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim o teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado Do Senhor Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão pelos que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão pelos que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão pelos que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Com muita confiança rezemos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nós Livrai-nos de todos os males Ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos embe livres do pecado E protegidos todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vós, seu reino, o reino e a vossa paz Para sempre Senhor Jesus Cristo, disser aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco No amor de Cristo no sonho No Espírito de Cristo ressuscitado Saudais-vos com o sinal de paz Paz de Cristo Paz de Cristo Graças e louvores se deu todo o momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacado Graças e louvores se deu todo o momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacado Elizeis Convidado para a ceia de Senhor Eis aqui Jesus Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno de quem treze em minha morada A dizer uma só palavra e sereis O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém 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 Amém. 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 Ouçarás com minha alma, de todo o coração, viver em eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te. E dar a vida só por ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, o amor de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória e 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 a glória. Oremos, fortificados por este alimento sagrado, nós vos damos graças, ó Deus, e imploramos a vossa clemência. Fazer que perseveremos na sinceridade do vosso amor, aqueles que fortalecestes pela infusão do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer primeiramente a Deus, mais um momento maravilhoso. Agradecer também o sim de todos vocês, desde o início da família que aceitou o nosso convite. A vocês que participaram também na participação do lanche. Agradecer o sim, muito obrigado. Helder, todos que participaram aqui dessa celebração. Eu queria só deixar aqui um aviso que dia 24, às 19 horas, haverá uma missa nesta localidade. Próxima sexta, essa sexta-feira que vem, na próxima sexta, última sexta do mês, para a Eudásio, às 19 horas aqui. Então contamos com a presença de todos e traga sempre mais um. Vou pegar um espaço aqui para o César, vai falar um pouquinho. E depois eu queria que a gente cantasse parabéns para a dona Sílvia. Depois ela vem aqui, tá bom? Bom dia a todos. Só comunicando, dia 16, então a Senhora da Piedade vai haver uma missa às 19 horas. Outro, convidar vocês todos da comunidade, no dia 20, na associação, uma reunião sobre o saneamento básico. É muito importante a presença de vocês nessa reunião, tá bom? Muito obrigado. Só que também, gente, é um avisozinho aqui também da nossa paróquia de Maranguapa. Na próxima sexta-feira, dia 17, é dia do município de Maranguapa. Nós vamos estar presentes numa missa na praça. Vocês sabem que todos os anos tem essa missa, né? Aqui do município. Eu sei que vocês aqui fazem aquela programação do texto da família. Mas nesse dia também era muito importante a gente fazer presente na Praça da Liberdade com essa santa missa do aniversário do município de Maranguapa. O horário às 19 horas da noite. É muito importante também a gente estar presente nessa missa. Cada caldo com a sua brusazinha do texto da família, texto dos homens. Está todo mundo presente. Porque nós somos da paróquia de Maranguapa. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não faço parte da paróquia. Nós todos fazemos parte da paróquia de Maranguapa. Nós temos que estar presente nessas missas de aniversário do município de Maranguapa. Bom dia a todos. Antes da benção e antes dos parabéns da nossa aniversária ontem, agradecer a coordenação desse movimento. E mais uma vez, eu estou aqui celebrando, porque o Fê Gabriel não pôde vir, problema de saúde. Ontem à noite ele falou comigo que se eu poderia vir. Como esse horário não tinha celebração, aí eu vim celebrar. Mas assim, não fica muito legal, a gente se perde de surpresa, certo? Nenhum ministro da palavra, por mais preparado que ele seja, não é legal para a gente, de um estalado dedo, aparecer uma celebração para a gente fazer. Porque o ministro da palavra precisa se preparar espiritualmente, nas leituras e também espiritualmente. Quando a gente vai celebrar, por exemplo, no meu caso, quando eu vou celebrar, se eu vou celebrar no próximo domingo, durante toda essa semana eu me preparo para a celebração do domingo. E quando a gente é perto de surpresa, o ministro, se ele não tiver o dono da palavra, ele não celebra legal. E não é bom celebrar legal. É bom celebrar do jeito que Deus quer e deseja que a gente celebre. Tanto a comunidade como os celebrantes. E, na minha humildade, eu queria propor para a coordenação do movimento, para a gente oficializar estas celebrações. Poderia vocês colocar e chamar o Fê Gabriel um mês, o Fê Gabriel, outro mês eu poderia vir celebrar com vocês. Mas ficar algo oficial, para que seja colocado, eu levo para a coordenação dos MEPAS, coordenação dos ministros da palavra, e isso já fica na minha escala do mês. Se no próximo mês eu vou celebrar aqui com vocês, domingo de manhã, já sai na minha escala do mês. E é melhor para a gente se preparar. Já está fechado. E aí eu combinar isso com você, né? É, agradecer seu sim, tá? Desculpa aí a urgência. E também a gente quer, em nome desse movimento maravilhoso, confirmar isso sim, essa sua ideia já estava sendo volada aqui, eu e o Aldemir, e a gente convidar você um mês, o Fê, um mês você. Concordamos plenamente com o seu pensamento, e a gente agradece sim pelas palavras de hoje, estamos à disposição. É porque eu não sou parteiro. Tá valendo. Mas foi belo. Mas foi belo, você foi belo. Parteiro é quem dá hora para outra, né? Pois é, para acabar esse cargo de parteiro. Vem aqui, irmãzinha, para dar os parabéns. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E Jesus abençoe esta nossa irmã. E Maria, aguarde dentro do coração. Viva o aniversariante! Viva! Viva a vida! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! Nós da bênção vamos nos consagrar a Nossa Senhora, colocando toda a nossa vida, os nossos serviços, a nossa vida, tudo o que somos, tudo o que temos, nós, coloquemos aos cuidados de Nossa Senhora, cantando com muita devoção. Ó, minha Senhora e também filha, Mãe, Eu te ofereço inteiramente todo amor, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. cantemos consagro. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a voz pertença. Incomparável, incomparável, guardai-me, defendei-me, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, como coisa e propriedade, que força a fé. Salvei-nos a Virgem Maria com uma salva de palmas, a vida Nossa Senhora. Viva! O Senhor esteja convosco. E está a respeito. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que a Virgem Maria vos acompanhe. Graças a Deus. Tem um lanche partilhado aí, um aguardinho.